Olá pessoal, seja bem-vindo. E hoje eu vou passar pra você aí esse grande clássico aí dessa cantora maravilhosa, Nubia Lafayette Lama. Eu não sei que ano foi gravado. Se você sabe e conhece, deixa aí nos comentários. Vamos lá. E hoje eu vou passar pra você. 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 Caramba, hein pessoal? Acaba não, bundão? Vai ser porteira. Essa é 1900 em disco de vinilo. Essa eu puxei lá do fundo do baú. Bom pessoal, me chamo Daniel Oliveira. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça, vai deixando sua joinha. Ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos. Nubia Lafayette, Nubia Lafayette Lama e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom pessoal, a introdução desta música começa com o acorde de dó menor. Depois vem o acorde de dó menor. Depois vem o acorde de dó menor. Depois vem o acorde de dó menor. Sol menor. Ré com sétima. E começa a cantar no acorde de sol maior. Para você que não conhece esse acorde de ré sustenido maior, é feito dessa forma aqui. Dedo 1 sobre a terceira, segunda e primeira corda, casa 3. Dedo 2, segunda corda, casa 4. O dedo 3, quarta corda, casa 5. E o dedo 4, quinta corda, casa 6. Da quinta corda para baixo. Ré sustenido maior. Então vamos lá. Mais uma vez. Dó menor. Sol menor. Ré sustenido maior. Ré com sétima. Sol menor. Mais uma vez. Dó menor. Sol menor. Ré sustenido maior. Ré com sétima. Sol menor. Ré com sétima. E volta para o acorde de sol menor. Eu vou passar para você agora a batida. Meu Deus do céu. Hoje aqui essa rua está um barulhão danado, viu? Mas é uma construção aqui em frente de casa. Mas vamos que interesse. A batida vai ficar dessa forma aqui, ó. E here's going. E aí... E aí? E aí? E aí? Bom, pessoal. Essa batida vai ficar dessa forma aqui O polegar na tônica do acorde Sempre o polegar na tônica do acorde Agora o dedo 1 na terceira corda Dedo 2 na segunda E o dedo 3 na primeira corda Polegar E puxa as três cordas de baixo ao mesmo tempo Novamente Primeira parte da batida é essa aí Polegar As três cordas de baixo Duas vezes Aí depois volta polegar As três cordas Polegar E as três cordas A batida é essa aí Não tem mistério Fazer lentamente Batida termina aí É só repetir Mais uma vez Lentamente Agora eu vou fazer a batida Dando continuidade a sequência Vai ficar assim Mais uma vez Polegar Três cordas de baixo Ao mesmo tempo Puxar ao mesmo tempo Duas vezes Primeira parte da batida Polegar As três cordas de baixo Duas vezes Agora polegar As três cordas de baixo Polegar As três cordas de baixo Agora eu vou fazer Dando continuidade a sequência da batida Começou Começou Tá vendo? Ó Começou Começou Só aumentar a velocidade agora A batida é essa aí Agora Se vocês quiserem variar Porque na realidade Vai ficar variando O contrabaixo da música Junto com a batida A única coisa que vai ficar variando É isso aí É isso aí Entendeu? Vocês vão fazer Junto com o contrabaixo Então no acorde Sol menor Vou passar o contrabaixo Para vocês No acorde Sol menor É o dedo na sexta corda Casa três Dedo quatro Sexta corda Casa seis E o dedo três Quinta corda Casa cinco E volta para a tônica Começa pela tônica Fazer lentamente aqui Para vocês verem Aqui do acorde Sol menor Agora o acorde de Dó menor Vai ficar Dedo um Na quinta corda Casa três Dedo quatro Quinta corda Casa seis Dedo três Quarta corda Casa cinco E volta para a tônica Dedo um Quinta corda Casa três Então vai ficar assim Acorde Sol menor Dó menor Agora Voltou com o acorde Sol menor Agora o acorde De ré sustenido Maior Vai ficar aqui Dedo quatro Quinta corda Casa seis Dedo três Quarta corda Casa cinco E o dedo um Terceira corda Casa três Agora ré com sétima Esse ré com sétima Vai ficar dessa forma aqui Quarta corda solta Dedo quatro Quarta corda Casa quatro E o dedo dois Terceira corda Casa dois Ré com sétima Ré com sétima Os acordes abatidos É essa aí Vamos para o Sol O Sol não está saindo aqui Dedo quatro Primeira corda Casa seis Dedo três Primeira corda Casa cinco E o dedo dois Segunda corda Casa quatro Vai ficar assim Lentamente Mais uma vez Agora Volta Dedo quatro Primeira corda Casa seis Dedo um Primeira corda Casa três Dedo três Primeira corda Casa cinco Volta Dedo um Primeira corda Casa três Vamos até aqui Ó Lentamente Agora Dedo três Segunda corda Casa três Dedo dois Terceira corda Casa três Dedo um Terceira corda Casa dois Dedo quatro Quarta corda Casa cinco Mais uma vez Mais uma vez Mais uma paletada aqui Dedo quatro Quarta corda Casa cinco Dedo dois Dedo dois Terceira corda Casa três Dedo três Segunda corda Casa três Dedo um Primeira corda Casa um Dedo quatro Segunda corda Casa quatro Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Próxima Próxima frase Essa aqui Dedo um Primeira corda Primeira corda Casa dois Dedo um Primeira corda Casa três Dedo um Quatro Primeira corda Casa cinco Volta Dedo dois Primeira corda Casa três Dedo um Primeira corda Casa dois E pra finalizar Dedo dois Dedo dois Segunda Primeira corda Casa três Lentamente Agora Ó Agora a próxima frase Vai ser essa aqui Ó Então vamos tá saindo aqui Ó Dedo três Quinta corda Casa cinco Dedo quatro Quarta corda Casa cinco Dedo um Terceira corda Casa dois Dedo dois Terceira corda Casa três Dedo três Segunda corda Casa quatro Ó Dedo dois Segunda corda Casa dois Casa três Dedo quatro Terceira corda Casa cinco Dedo um Terceira corda Casa dois O dedo três Quarta corda Casa quatro Vamos até aí Ó Vai ficar assim Ó Agora a próxima frase É essa aqui Ó Pra finalizar o sol Mais uma vez Ó Acabarão Agora vou fazer o seguinte A quarta corda solta Fazendo uma ligadura Zinho Com o dedo um Quarta corda Casa um Casa um Dessa forma aqui Uma palitada só Ó Quarta corda solta Dedo três Quinta corda Casa três E o dedo um Quinta corda Casa um Então vai ficar assim Ó Mais uma vez Agora vou fazer o solo Completo Mais uma vez Um pouco mais rápido Ó Um pouco mais rápido Aí agora é só você aumentar a velocidade do solo, tá? Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Dessa grande música e da aula aí É nóis, tamo junto, valeu!